Queridos, deixa eu compartilhar uma coisa muito interessante. Nós iniciamos esse ano falando que esse ano é um ano de celebração e um ano de muitas vitórias. E aí eu estava dizendo na palavra que as vitórias dependem muito das nossas decisões. Da parte de Deus há uma promessa de vitória permanente. Como diz o texto, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos então alguns desafios. E um desafio que eu queria destacar hoje para você é o desafio de mudar de vida. Quando Jesus disse para os seus discípulos, venham após mim, vem comigo, vem andar comigo. Porque eu só posso entender a vida com Deus andando com Deus. Eu só posso entender uma vida de vitória andando com o vitorioso. Eu só posso entender essa mudança radical tomando também uma decisão radical. E eu separei para você aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim, E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra e pedimos graça agora para compartilhar e abençoar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, um ano de celebração e um ano de vitórias. Mas uma das questões importantes são as batalhas que nós vamos enfrentar, os desafios. eu gosto muito desse texto que diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos revistais. Para a gente talvez entender, vamos voltar um pouquinho aqui, versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrombe pela consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós temos alguns desafios para que a gente possa viver vitórias. desafios, desafios, que eu possa viver vitórias. As vitórias estão aí, tudo está à disposição, mas eu preciso agora reorganizar a minha vida para que eu possa viver essas vitórias. Eu quero destacar algumas coisas que estão escritas nesse texto de Efésios 4, verso 25. Pelo que deixai, há mentira. Você quer viver uma vida de vitórias? Você quer viver milagres na tua vida? A primeira coisa que eu queria deixar para você, deixe a mentira. A mentira é a grande arma de Satanás. Diz a palavra de Deus que ele é o pai da mentira, lá em João 8, 41. Ele é o pai da mentira, 44, desculpe. Ele é o pai da mentira. Jesus disse, ele é o pai da mentira, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Pai da mentira. Muitas vezes as pessoas usam a mentira, e às vezes mentira em coisas pequenas. Mentira, mentira. Vai falar horário, já mente, né? Tudo depende da intenção. O que eu quero? A esposa pergunta o que horas eu já não em casa ontem. Ah, cheguei, cheguei a meia-noite. Mentira, chegou uma hora da manhã. Quanto custou isso? Ficar com medo de receber bronca? Ah, foi tanto. Quer dizer, mentira. Mentira, mentira, o pai da mentira, para que eu possa viver vida de vitórias, as vitórias que Deus tem preparado para nós. É importante a gente vestir deste novo homem, tomar uma posição como cristãos, porque o grande desafio de Deus é que eu manifeste a glória dele. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, vos revistais do novo homem. Primeira coisa, deixa mentira. Segunda questão que diz aqui nesse texto, verso 26. Quer dizer, esse temperamento descontrolado não vai permitir que você viva vitórias. Esse temperamento que sempre te deixa estressado, nervoso, não vai permitir que você veja as vitórias de Deus. Por isso que o texto diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não leve uma sujeira de um dia para o outro. O que for necessário, meu irmão, se acerte, como diz o texto, que depender de vós, seguia a paz com todos os homens. E a terceira coisa que eu queria deixar para você está no versículo 27. Meu irmão, se a gente tomar essa atitude, não mentir, irai-vos e não pequeis, não dar lugar ao diabo, não dê chance, não dê oportunidade. É um ano de celebração a Deus, mas é um ano de muitas vitórias. Só que no meio disso aqui existem as nossas decisões. O que nós vamos fazer? Quais os desafios? O desafio é viver uma vida santa e reta diante de Deus e dos homens. Aí eu acredito que você vai viver vitórias em nome de Jesus. Tem mais coisa aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para promover a edificação. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada de entre vós, antecedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. São os desafios. Fomos desafiados a viver uma vida reta. Fomos desafiados a ter um novo comportamento. Fomos desafiados a acertar a nossa vida, colocando por um amor, porque nós vamos viver vitórias. Vamos viver milagres. Este ano, meu irmão, será o melhor ano da sua vida. É um ano especial, um ano de milagres em nome de Jesus. E nós estamos profetizando esta verdade. Mas temos um desafio de renovar a nossa mente, o nosso coração, a nossa maneira de ser, honrar o nosso Deus e nos preparar para o mais de Deus em nome de Jesus. Por favor, receba esta palavra, pense nesta palavra, reorganize a tua vida e se prepare para os grandes milagres de Deus na sua vida em nome de Jesus. Bom, vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado pela vida, pela paz, pela salvação. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem preparado coisas grandes. Cremos que portas se abrirão diante de nós, mas cremos também que nós estamos sendo desafiados a enfrentar gigantes, a enfrentar situações, a declarar a vitória. Estamos sendo desafiados a viver uma nova vida. Recebemos a tua palavra e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe muito você e sua família e receba esta palavra pela fé em nome de Jesus. Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer uma entrega pessoal. Você precisa declarar que só o Senhor é Deus sobre a sua vida. Receber a Jesus é reconhecer quem Ele é, é receber a salvação, é receber a vida. Por isso, entregue o teu caminho ao Senhor em nome de Jesus. Se você deseja hoje entregar a tua vida e dizer, Deus, muda a minha história, repete uma oração comigo e depois eu quero orar com você. Feche os teus olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida e eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador em nome de Jesus. Eu vou orar com você, Pai, estende as tuas mãos e confirma, Senhor, tudo isto. Que a tua bênção e a tua palavra estejam sobre cada vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei. Eu orei, tá bom? Eu orei, eu orei, eu orei com sinceridade, em nome de Jesus.